Entre todas as formas de silêncio, esta é a mais perfeita. A cidade inteira está viva e tudo acontece ao mesmo tempo. Como um segredo, ou como as motos a desviarem-se do trânsito, sou um olhar sem nome a passar por tudo isto. Também eu estou vivo. As ruas oferecem fruta fresca, vozes e motores nos altares dourados de Buda, ao lado do incenso. Este é o silêncio que ferve, como tofu frito no passeio. A cozinheira sorri e transpira, encostada a um fogareiro de campismo. É silêncio picante, acompanhado por uma tigela de arroz branco. A noite está viva, tem a cor florescente dos táxis. Tudo acontece ao mesmo tempo. Este é o silêncio dos anjos, que dançam em biquíni sobre o balcão. Cheiram a colares invisíveis de flores e a sexo estagnado. Chegou a hora de agradecer. Obrigado, cidade, pelo calor asfixiante. Obrigado pelas Lady Boys, cabelo oxigenado. Obrigado pela água do rio. Obrigado pela família real. Obrigado pelas massagens, com ou sem happy ending. Obrigado pelo silêncio. É perfeito. Obrigado pela família. Obrigado pela família. Obrigado pelas assigui.